E aí pessoal, aqui é Bruno Sim, trazendo mais um vídeo de Don't Starve, e já chegam na ação aqui. Hoje eu vou mostrar pra vocês o novo boss, a nova skin do boss, que veio com o evento de verão. Verão? Ah, eu já tô, nem sei o que eu tô falando. O evento de Natal. Esqueceu? Aí. E hoje eu tô mostrando pra vocês o Bigger. Que tá aparecendo mais o Yeti, pé grande. É isso. Eu vou levar ele pra um Triguard que eu tenho aqui, porque eu nem sei onde ele tá mais o Triguard. Ele tem seis mil de vidas. Aqui, levanta um Triguard. Aqui, mais um. É isso. Vai ajudar bastante agora. Enquanto isso eu vou levantando, aumentando a minha vida aqui. Tá chegando um Triguard de três mil aqui, mas já ajuda. Aqui o nosso. Nossa, tem dois Triguard. Três Triguard? Pessoal, só assistir de camarote aqui. E deixar os itens caírem. Nossa, três Triguard faz a festa mesmo, hein? Ah, um já era. É que eu comecei faz pouco tempo aqui. O Together. E não tô bem estruturado ainda. Estruturado. Estruturado. Estruturado é essa, papo. Ó, não vou precisar fazer nada. E essa skin vai mudar. Vai ficar até dia oito de janeiro. Caso você está vendo esse vídeo depois do dia oito de janeiro. Então, já deve ter voltado normal o boss. Nossa. Quinhentos. Deixou quinhentos pra mim. Então vamos brincar um pouquinho. Só não morre, né, Wilson? Porque é feio, né? Os Triguard, a vida é pra... Por você. Deixa ele pular. Deixa ele dar um golpe dele. Ó, dá pra... Três. Um, dois, três. Agora o último, vai. Morreu. Morreu o nosso Yeti. Triguard faz muita diferença. Olha, eu ganhei mais uma coisinha de Natal aqui. Isso aqui eu não vou precisar. Ah, de quebra eu vou matar uma aranhinha. Vou desencadear uma matança de aranha. Valeu? Só pra eu deixar mais um tchan no vídeo. Então... Ah, esse aqui eu ganhei de... Da ervinha de Natal. Vamos lá colocar, então. Deixa ele comer a carninha ali. Depois eu recolho os itens. Ó, esse aqui, pra quem não sabe, esse aqui serve pra fazer uma estátua. Do boss. Puramente estética de enfeite pra sua base, só. Quem sabe um dia eu faça um vídeo fazendo e falando sobre isso. Vamos lá, nossa base. Base. Pequenininha. Olha, o Bigger começou a bater na minha geladeira aqui. Caiu todo o gelo. Aqui, eu tô com... Três dessa coisinha aqui. Vamos colocar nosso enfeitezinho. Só faltou um só. Só faltou... Dragonfly. Pessoal, você que tá até agora assistindo o vídeo, se você gostou, deixa um like. Se você realmente gostou, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo aqui no Bruno System. Falou!